Fala galera do Backstage, já começamos o dia hoje na correria Daily Vlog pra vocês na correria, mas vamos lá galera, o que a gente tem pra fazer hoje, tá? 1. A gente deveria levar o carro do Lucas pra repintar as rodas, porque deu uma descascada na roda Eu nem cheguei, acho que eu nem cheguei a mostrar isso pra vocês, mas deu uma descascada na roda E aí a gente precisava lá levar pra pintar, outra coisa, o mesmo cara que pintou as rodas do Audi A3 Ele encontrou um jogo de roda pra nossa 118, esse jogo de roda tá vindo de São Paulo É um jogo de roda jaco pneu montado galera, jaco pneu montado E inclusive com os balanceamentos de fábrica Cara, tipo assim, quando a roda tem um balanceamento de fábrica, você pode saber que ela nunca foi desmontada O pneu nunca saiu da roda né Então a gente achou, eu tenho que passar lá pra apagar essas rodas, pra ela vir pra cá Que tá vindo de São Paulo pra cá É, acho que ela saiu de uma BMW que foi capotada, alguma coisa assim Mas as rodas estão em perfeito estado de conservação galera, muito top É, eu preciso passar também numa transportadora pra pegar o spoiler lateral que chegou Da 118 também, tudo coisa pra 118 né galera Então a gente vai passar agora também na transportadora Pra pegar os spoilers e levar lá pro Jefferson o martelinho de ouro Ele falou galera, que a BMW ia ficar pronta hoje, tá Deixa eu pôr a... Ó a fila da 118, ó aí uma 118 Preta, bonita hein galera Mas enfim Deixa eu pôr a câmera na cabeça Deixa eu regular isso Bom galera Então a gente vai lá pegar esses spoilers Eu preciso pegar meus documentos que ficaram lá no tutinho também Nossa, pensa na correria Hoje era pra mim ter saído pra cortar o cabelo e fazer a barba também Mas não vai dar nem tempo Impressionante como que o dia... Hoje o dia tá correria galera Que que é isso que fica... Que que é isso cara, deixa eu ver aqui Eu freio, esse negócio vai pra um lado Eu acelero, vai pro outro Isso aqui tá me irritando já Cara, que que é isso? Eu vou bater o carro gente Uma buceta de um parafuso, deixa eu ver Fala, que que isso aqui tá fazendo aqui? Não sei nem do que que é Por aqui que aqui não faz barulho Então é isso aí galera Mais um daily vlog Pra vocês E aí hoje vocês vão ver no próximo vídeo Que o RS5 foi vendido né Então eu vou fazer o próximo vídeo já mostrando isso aí Vamos fazer vistoria Subir o carro na plataforma E enviar galera Hoje o dia Tá bem movimentado E o Lucas ele tá lá em casa galera Que ele tá apresentando o TCC dele Parece que Tá apresentando O Rebcam Pro pessoal lá Então ele tá em casa Hoje ele não vai poder me ajudar com nada É isso aí galera Então vamos Correr contra o tempo Correr contra o tempo Bora lá então A gente vai lá E aí eu vou filmando pra vocês Vou mostrando O nosso passo Do nosso dia a dia galera Olha esse compass aí Sai zica É isso aí Cara eu tô com um problema na minha boca Eu não consigo abrir ela Vocês acreditam Uma coisa dessa O máximo que eu abro é isso Cabe um dedo só O normal se caber três dedos Quando eu abro uma boca O meu só cabe um dedo O máximo é isso Alguma coisa que nem a mandíbula Cara Tem que ir num dentista Cara O que que foi que aconteceu Já tomei já Maxolid Já não adiantou nada Um anti-inflamatório Alguma coisa Quase tá inflamada Minha boca Alguma coisa Olha o cara do morango Ai ai Nossa Olha essa Triton com roda de Pajero Cara Ficou top Elisinhas da Nova Com roda de Pajero É isso aí galera Já liguei pra um cara Vou dar uma olhada no Uno amanhã também Olha o tanto de coisa boa galera Amanhã vou dar uma olhada no Uno furgão Fiquei animado com o negócio do Uno furgão Só que eu queria saber Que preço que é justo Eu pagar no Uno furgão O cara pede 15.900 Vou mandar 10.000 no Uno dele Vamos ver Falou que é 13.13 Com 170.000 km rodado Mais rodado que catraca de metrô É isso aí galera É assim que funciona galera O cara do Mercado Livre mandou Como é uma peça muito grande Olha o tamanho dessa peça Correio não manda Tem que ser transportadora Aí aqui é um tipo de uma transportadora Que tipo assim Você que vem aqui buscar O cara não leva na sua casa Entendeu Aí eu vou pôr aqui na caçamba da Amarok É por isso que é bom ter caminhonete em casa Né galera Quer saber Eu acho que Foi até bom a justiça Não ter deixado eu sortear a Amarok Cara Aqui ó Tem uma caminhonete em casa É a mão na roda galera Esse aqui é o spoiler Aí ó Aí nós Pronto Tenta fazer isso com o carro Não tem como Né Então A gente sempre vai precisar Ter uma caminhonete no canal Mesmo Pra carregar peça Esse tipo de coisa Agora o que eu vou fazer Eu vou lá no Jefferson Martelinho E já vou largar Essa peça lá Rapaz Isso aqui é um beco Não sei nem onde nós estamos Mas é isso aí galera Então Bora lá pro Jefferson Artelinho de ouro Bora Então Simbora pra lá É galera Cheguei aqui no Jefferson Martelinho de ouro Ai Nossa 108 Tá quase pronta galera Porque hoje é o dia de pegar ela Ela tá quase pronta Só que eu não vou mostrar pra vocês Mas ela tá Quase pronta Eu não vou mostrar pra vocês não Só ficar Vocês vão ver no outro vídeo No próximo No próximo vídeo Eu tô filmando Mas eu não vou mostrar não O povo não sabe galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vocês não vão ver Por quê? Vem cá Que chegou uma encomenda pra ela Chegou spoiler Só que é usado Vamos dar uma olhada Vê se tá muito feio Porque eu achei que ele tá meio regaçado Dá uma olhada Porque eu não achei isso aqui novo pra vender Se tem um canivete aí pra nós abrir isso aí Vamos dar uma olhada no spoiler dela galera Nossa ela tá bonita hein Meu Deus do céu Olha isso Tá bonita demais Tá brilhando igual um Nossa senhora galera Olha o para-choque Nossa galera Vocês vão pirar nela Vocês vão pirar Isso aqui vocês até viram né Isso aqui eu vou mostrar pra vocês Prazer é vocês já viram Mas a frente eu não vou mostrar não A frente vocês não vão ver não Eu vou mostrar galera Até o spoiler pra vocês E mostrar a diferença também Dá pra mostrar O spoiler só eu vou mostrar Isso aqui era de uma sucata Esse spoiler aqui Mas já valeu O que que é isso tem Vamos ver até se vê o certo Esse aqui é o spoiler Que ele é mais pronunciado Tá certo O que você achou? Tá muito regaçado Tá bom Prefiro assim É? É preferir eu não prefiro Mas eu prefiro a original Assim desse jeito É né É uma peça original BMW né Acredito eu que é Porque é de sucata Vamos ver Vamos ver parte de dentro Uma peça original isso aí O que que você acha? Eu acho que é né Não tem como isso aqui ser paralelo Eu acho Tá parecendo original Tá parecendo original né Vamos pegar uma Só pra mostrar ali A diferença do carro Mostrar aí ó Essa daí seria Do lado de cá Galera Só pra mostrar pra vocês A diferença do spoiler Nossa Ela tá muito linda Meu Deus do céu Aí galera A diferença Esse é o spoiler original Vocês vão ver a diferença Ó Será que a diferença é pouca né cara? É Ele tem esse vinco aqui ó Ele é liso e o vinco Aí galera Dá pra vocês verem a diferença Tem dois vinco na verdade né? É Ele tem esse vinco assim E esse aqui pra cá Então se você quiser ver Que é uma peça lisa ó Muda pouca coisa Mas muda Vocês conseguem deixar essa peça a zero né? Então é isso aí galera Mais um upgrade E aí será que ela fica pronta hoje? O que você acha? Sem spoiler aqui Sem spoiler né? Não Facilita pra mim Que eu não fazia dois vídeos Entendeu? Eu levo ela pra cá Então acho que o próximo vídeo Vocês já sabem o que que deve ser hein? Não vou nem mostrar pra vocês Mas é isso aí Então spoiler já pode ficar né? Ótimo Então beleza galera Bom eu vou voltar pra correria Tem que ir lá pegar um documento Ele pegar o RS5 Levar pra fazer listoria Vixe Hoje meu dia tá corrido Nossa também Eu imagino Bom vou deixar aí Vou vazar então Mas galera Ó Ó Nossa Tá bonito hein? Meu Deus do céu Que coisa linda É Ah é Falta esse aqui Aí depois a gente combina certinho as coisas aí É Pera aí que eu já vou desligar a câmera então Galera Volta aí Já já Meu Deus Eu só sei que essa B9 ficou muito top galera Muito top mesmo O que mais que eu tenho pra fazer mesmo? Ah e agora eu vou resolver as coisas do RS Não não Próximo vídeo que vocês vão ver galera Vai ser do RS5 Que praticamente É Vendeu já Os trâmites que é pra vender um carro Beleza galera É isso aí E aí o próximo vídeo do canal vai ser o A BMW Nossa Ficou muito bonita galera Meu Deus do céu Os caras tão mexendo só nela aqui hoje Animal Então é isso aí galera Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da correria do dia a dia Né Nossa hoje o dia tá corrida Impressionante como que Mas é bom correria né O dia corrido É bom que o dia corrido Ele Vai embora Ele Termina rapidão né Impressionante como que a Maró quebra o galho Né cara A Maró quebra o galho demais Então é isso aí galera Me fala o que vocês acham de Desse tipo de vídeo Tá É Vídeo de daily vlog Quero saber a opinião de vocês Até porque a gente tava fazendo três vídeos por dia no canal Meio dia Quatro horas da tarde E também as oito horas da noite Beleza galera Então aguardo vocês para o próximo vídeo do canal É isso aí galera Falou Tchau 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 Tchau